Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui para continuar o nosso projeto de maquete eletrônica da cozinha, tá ok? E vamos aqui hoje desenhar agora o resto do balcão, tá? E vamos tentar já começar a fazer as cadeiras do nosso balcão, tá? E aí a gente vai ver isso aí, falar até as cadeiras, os bancos, né? Em outro arquivo, tá ok? Bom galera, para continuar aqui, a gente vai selecionar o nosso balcão aqui, né? Vamos pegar aqui já as nossas edges, né? E vamos selecionar ele aqui, tá? Opa, vamos pegar aqui de novo, clicar e já o vídeo já começa assim dando errado, né? Assim que é bom. Dá um ring, tá? E dá um connect, tá? Eu vou precisar dessa vez só de um connect, de um edge. E vou jogar ela lá para cima, tá? Eu só vou zerar aqui, mas vou jogar ela bem para cima aqui. Nossa, eu já ia deixar um espaço bom, tá? E dá um ok. Opa, dá um ok. Agora aqui, ó, vou selecionar essas duas edges e vou dar um backspace, tá? Vou deletar para ele ficar com essa cara igual aos outros. Vou pegar a face, vou selecionar a face e dar um extrude, tá? Eu não dei uns recadinhos, galera, no começo, mas vocês já sabem, né? Dá aquela curtida no vídeo, dá um dedão lá no vídeo lá para ajudar a divulgar, para a gente continuar mostrando esses materiais de maquete eletrônica. Eu pretendo fazer sala, cozinha, quarto, vários outros ambientes para a gente aprender a fazer o projeto da melhor forma possível, tá? Então eu vou selecionar aqui o extrude ok, tá? Vou olhar a parte de baixo, só lembrando também que temos vários links aí na descrição, dê uma olhada lá, vocês vão gostar do conteúdo. Então eu vou dar um ok aqui, ó, vamos lá, de novo, fazer de novo, né? Que eu acabei falando no meio. Então eu vou selecionar aqui minhas edges, dar um connect, e aí vai ter o mesmo espaço que eu dei lá em cima, ele continua salvo e vai dar aqui embaixo. Vou selecionar as duas edges, segurando o control e vou dar um delete, tá? Agora aqui eu vou dar um, vou escolher a face, tá? Eu quero esta face aqui, vou dar um extrude, tá? Agora o segredo aqui é o seguinte, gente, vou dar um left, tá? Só vou olhar aqui uma coisa, é esse lado mesmo. Vou dar um left, tá ok? Vou vir aqui em wireframe, tá? E aí eu preciso, obviamente, que o meu extrude esteja alinhado com a minha linha lá de baixo. Tá, ó, feito isso, eu tenho esse desenho aqui, tá? Cadê? Minha face, ela girou aqui, tá? Vamos lá, de novo aqui, pronto. Vamos lá, eu dou aqui um left, pronto. Eu tenho todo ele alinhado no meu desenho aqui, ó. Tá beleza? Tá todo alinhadinho. Então eu vou dar um ok aqui, maravilha. Vou dar um pê. Vou dar um zê-a. Vou girar. Vou dar um shade. Pronto, galera. Ele tá aqui o meu... O deu... A minha pia com... O meu balcão com a piazinha aqui no meio, tá? Então lembrando, selecionar tudo. Vamos escolher a cor aqui, tá? Deixar cinza, que eu acho que é uma cor mais neutra pra gente usar depois, tá? E aí tá aí o nosso balcão feito, tá beleza? Vamos salvar. E agora vamos fazer de novo aquela sequência pra começar uma outra... Uma modelagem de outro projeto nosso. Então vou salvar aqui, ó. Salvar não. Escolher novo. New all. E aí eu tenho já o projeto do zero. Já vou dar um salvar e escrever bancos, tá? Cadê aqui? Vamos lá. Bancos, tá? E aí eu tenho aqui... Vou colocar só banco. E eu já vou dar um save. Pronto, vou começar o arquivo do zero. Vamos pegar aqui uma... Uma box, tá? Vamos deixar ela mais ou menos nessa espessura aqui e vamos subir. Tá vendo? Já vou dar aqui um editable poly. Tá? Já vou começar aqui fazendo as pernas do meu banco. Então eu já vou pôr aqui uma edge, tá? Vou selecionar. Vou dar um connect, tá? Eu vou querer duas. E aqui eu vou dar um espaçamento entre elas. Beleza? O espaçamento vai dar mais ou menos... Opa! Não. Vamos lá voltar aqui que ele aumentou as edges. Duas, tá? Agora o espaçamento entre elas aqui é mais ou menos este espaçamento. Vou dar um ok, tá? Agora eu vou pegar aqui, ó, os meus dois pontos. Selecionar. Agora aqui eu vou fazer até na vista front, ó. Vamos clicar em front, tá? E aí eu vou selecionar minhas duas edges. Vou pegar o meu cursor e vou subir. Pera aí que ainda faltou edge aqui. Voltar, 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 voltar. Ctrl Z, tá gente? Eu tô usando. Vamos lá de novo. Faltou edge, né? Vou conectar aqui. Connect. Pera aí. Ctrl C. Vamos lá. Aqui. Vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Tudo do início, tá? Vamos lá de novo. Selecionei. Vou dar um connect. Mais um. E aí eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Tá? Beleza. Aqui eu vou selecionar. Vou dar um. Ele deu um ring. Vou dar um ring, tá? E vou dar um connect. Ele pegou duas. Você vai só colocar uma, tá? Vou dar um aqui. Beleza. Eu faço a mesma coisa desse lado. Vou dar um ring. Vou dar um connect. Vou dar um. Vou selecionar. Beleza. Agora sim. Vou selecionar esses pontos daqui, tá? E vou jogar ele aqui para cima. Tá beleza? Então vai ficar mais ou menos com esta cara aqui. Ok? Veja que o banco já toma ali uma cara de banco. Vamos selecionar todos os edges daqui e vamos diminuir o ponto. Então eu tenho este desenho aqui. Tá beleza? Vamos olhar aqui, ó. Ele todo. Tá ok. Na vista top, tá? Vamos voltar ele aqui para o ready frame. Ah, ele tem esse. Vai ter esta cara. Vou deselecionar. Vou clicar para cá e vou copiar. Deixar mais ou menos com esta distância. Tá? Deixar mais ou menos aqui com esta distância. Ah, vamos dar um P aqui para a gente olhar a distância entre os dois. E tá ok. Tá ok. Beleza? Tá muito bom. Vamos lá. Entrando aqui no desenho. Voltando para o desenho. Vamos criar aqui uma outra box. Tá? Vamos dar um P aqui. Um ZA. Ele está na vista superior. Pronto. Eu só vou criar aqui mais uma box. Pode deixar até em oriframe mesmo. Tá? Eu vou criar mais ou menos esta box aqui. Esta box aqui. Tá? Feito isso eu vou jogar ele aqui mais ou menos no meio aqui. Tá? E vou subir esta box. Tá? Aqui. Pronto. E aí eu tenho mais ou menos a base do banco aqui. Vamos dar uma vista left apertando o L. Tá? Eu posso vir aqui e diminuir minha box. E aumentar a largura dela. Vai ficar mais ou menos deste tamanho. Tá? E aí eu vou deixar ela mais grossa aqui. E vamos selecionar ela para subir aqui. Tá? Agora só para vocês visualizarem como está ficando. Dá um P. Tá? Dá um Shaded. E ele está ficando mais ou menos com esta cara aqui. Opa. Vamos clicar aqui no objeto para ele girar em torno do objeto. Ele está ficando mais ou menos com esta cara aqui. Obviamente que ainda não é a cara que a gente quer para o nosso banco. Tá? Vamos selecionar a nossa box que a gente acabou de criar. Clicar com o direito. Convertible to a table poly. Tá? Vamos na vista left. Selecionar esta edge aqui. Tá? Não selecionou. Clica aqui. Dá um Ring. Aí já seleciona tudo. Dá um Connect. E joga esse Connect um pouco aqui para baixo. Opa. Tá? Aqui o zero, né? Eu estou mexendo em outra coisa aqui. Eu jogo ele um pouco para baixo aqui. Beleza. Agora eu vou pegar aqui, ó. A nossa face. Tá? Vou dar um Grow. Opa. Desculpa. Vou dar um Screen. Aliás, eu vou girar. Eu estava tentando pegar tudo de uma vez. Não consegui. Vou pegar, segurando o Ctrl, todas as faces. Aqui, ó. Todas as faces. E dar um Extrude. Apesar que ele pegou a face e empurrou, né? Vamos dar um Extrude por vez. Vamos dar um Extrude aqui de uns dois centímetros. Só para... Opa. Ok. Aqui. Não. Ok. Vamos voltar, porque... Eu vou, na verdade, vamos criar uma... Uma outra box aqui. Tá? Vamos diminuir um pouco a espessura dela aqui. E aí eu posso fazer isso de uma outra forma. Procurei fazer do jeito mais difícil para vocês entenderem. Acabei fazendo um besteira. Vou fazer aqui com dois centímetros, né? Dá OK. Agora eu dou, sim, um Extrude do jeito que eu queria fazer naquela hora. Pronto. Certo? Agora aqui, galera. Essa parte aqui é um pouco interessante. É uma ferramenta nova aí. Vou dar aqui o Loop. Opa. Vou dar aqui um... Um Ring. Não. Vamos lá aqui. Um Loop. Não está querendo dar o Loop. Mas tudo bem. A gente vem e seleciona a vista toda aqui. Tá OK. E dá um Shumper. Tá, beleza? Ele vai dar esse Shumper aqui. Vamos colocar um número bacana de Edge. E vamos dar um Shumper bem forte. Tá? E dá um Shumper bem bacana. Tá OK? Pronto. Aqui nós temos a nossa banquetinha. Né? Obviamente que ela ainda não está do jeito que a gente quer. Ainda faltam algumas coisinhas. Mas ela é basicamente isso aqui. Tá? Vamos dar aqui um ZApp. Ele já selecionado. Veja você que eu tenho um estofamento ali. Né? Opa. Aí eu clico no botão errado e dá todo esse barulho. Bom, enfim. Vou clicar com o direito para fechar aqui essa parada. Pronto. Beleza. Deixa eu dar um salvar aqui. E aí a nossa banquetinha já está mais ou menos pronta aqui. Eu só posso até dar uma diminuída na escala dela. Deixar um pouco menor. Ok? E aí eu desço ela mais um pouco aqui. Beleza? Então ela está aqui, ó. Bonitinha. Ok. Agora eu preciso fazer os travamentos desse meu projeto. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma box. Tá? Vamos lá. Criar essa box aqui. Vou deixar essa box mais ou menos assim, ó. Vou jogar ela aqui um pouco mais pra cá. E deixar ela mais ou menos aqui. Tá? Agora aqui eu vou pegar a minha box. E vou já usar a ferramenta de escala pra não ter que ficar mexendo muito nela. Joga ela pra cá. E joga ela mais ou menos pra cá. Agora eu vou dar um left. Aliás, vou dar um right. Tá? Vou clicar aqui, ó. Eu tenho ela na minha lateral aqui. Vou subir a minha ferramenta aqui. A minha madeirinha. Vou girar ela no meio aqui. Tá? 90 graus. E vou ajustar ela pra este lado aqui. Tá? Veja você que já não está aqui no canto. Está no meio, né? A gente joga aqui, ó. A gente joga ela mais ou menos pra cá. Certo? Então já ficou com esse desenho aqui. Vou dar um convertible to read table poly. Convertible to read table poly. Vou pegar esse ponto. Agora eu vou trabalhar com a visão do right frame. Tá? Vou jogar ela aqui. E vou jogar ela aqui. Tá? Volto pro shaded. Tá? E dou uma olhada clicando no PZA. E já dou uma olhada pra ver como é que tá ficando aqui no desenho. Tá ficando bom. Né? Faço a mesma coisa agora pro outro lado. Vou avistar left. Tá? Seguro. Desseleciono aqui, ó. Seguro o shift. E arrasto a minha ferramenta, o meu objeto pra cá. Tá? Você vai ver que ele já tem os dois lados presos. Tá? Agora eu vou segurar o shift. Arrastar ele pro meio. E aí, dá um ok. Vou vir na minha vista top. Digitando o P. Fala galera, estamos de volta com o nosso vídeo atrapalhando. Vamos lá. Tá ok? Bom galera, aí continuando aqui o projeto, eu tive que dar uma pausa no vídeo aqui, porque eu achei que eu tinha feito a gravação errada. Mas vamos lá. Dar um wide frame e jogar no topo aqui, ó. Tá? Agora que é o seguinte galera, eu vou ter que arrastar esse objeto aqui, vou ter que primeiro girar ele, né? Vamos segurar essa ferramenta e vou girar ele em 90 graus. Agora, eu vou ter que vir com ele aqui, jogar ele pra cá. Opa! Vamos pegar aqui, né? Pronto, peguei. Vou jogar ele pra cá, tá? E vou, já vim com ele aqui, nessa dimensão aqui. Tá? E aí eu vou pedir pra dar um giro, né? Na minha ferramenta, porque essa madeira ela vai ficar mais pra cá. Então veja você que ela não tá na posição aqui alinhada, né? Ela falta um pouco, tá? Então aí você só vai vir aqui e digitar pra ele emendar com a madeira que você acabou de colocar. Tá ok? Vamos lá aqui. Beleza. Feito isso, você dá o giro, né? Volta, né? Segura com o shift, faz a mesma coisa desse lado, tá? Vamos ver se ele vai fazer o giro com essa ferramenta. Dá ok. Beleza, tá vendo? Vamos voltar de novo? Acho que eu fiz muito rápido. Então você segurou o shift, jogou pra cá, tá? E aí você só vem aqui, ó, com a ferramenta mirror, ele já gira pra você automaticamente. Pronto, tá feito aqui. O madeiramento do nosso banquinho básico aqui, tá? Vamos lá com o P, dá um ZA e aí você vem com o shaded, tá? Bom, galera, é isso, ó. Tá vendo? O nosso banquinho simples, né? Basicão aqui pra nossa cozinha aqui de madeira, né? Já tá basicamente pronto, tá ok? Você salva e é isso aí. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai começar já a montar essa cozinha, montar a área dessa cozinha, o ambiente dessa cozinha com as paredes, as janelas, tá? Vamos ver o que dá pra fazer no outro vídeo, mas provavelmente a gente vai começar a fazer isso. Já vai começar a fazer o ambiente da cozinha e tudo pronto pra vocês já começarem a entender melhor como vai ficar o desenho dessa cozinha, o formato dela e entre outras coisas, beleza? Valeu, falou e só um recado, galera. Dá um gostei no vídeo, se inscreve no canal que a gente vai continuar mostrando mais maquetes, maquetes de clientes, maquetes boas que a gente tá fazendo. Beleza, galera? Valeu, falou, até mais!